Alô, pessoal! É com muita felicidade que eu venho comunicar a todos o lançamento da minha plataforma kikofreitasdigital.com, onde basicamente vai estar reunido todo o conteúdo que eu produzi até agora na minha carreira, meus dois DVDs, mais um DVD inédito, o meu livro The Brazilian Groove Book na versão digital em português, uma série de fotos inéditas de situações musicais, festivais, shows, turnês das quais eu participei, também uma sessão especial com partituras exclusivas, pesquisas minhas, transcrições desde lá dos anos 80, do início da minha carreira, certo? E também vai estar uma sessão exclusiva de vídeos interpretando músicas com diversos artistas com os quais eu trabalhei ao longo da minha carreira, que são vídeos gravados exclusivamente para essa plataforma. Vai ter também uma série de histórias sobre o que passou nas turnês, o que passou nas gravações comigo e tudo isso vai estar disponibilizado em um único lugar, acessível para todos e ali você pesquisa inclusive por palavras-chave, uma forma bem fácil e bem dinâmica de encontrar tudo que você está procurando de informação, de estudo e de história também, certo? Eu agradeço a Brain Insights, que é a parceira nesse projeto e espero ver vocês todos lá em breve, onde a gente se encontra nesse espaço virtual. Um abraço a todos!